Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, trago mais uma música muito bonita para vocês aprenderem hoje. O nome da música é Lamento Sertanejo, música de Dominguinhos com Gilberto Gil. Vamos aos acordes! Ok pessoal, essa música é fácil e vai ficar ainda mais fácil na nossa aula. Ela está no tom de Ré menor, ela pode ser tocada no ritmo de baião, certo? Também pode ser tocada no ritmo de shot e essa música também pode ser tocada no ritmo de balada. O que é uma balada? É como se fosse uma música bem lenta com os acordes tocados, né? Marcados tudo a tempo. É um gênero musical onde os acordes, a batida é mais lenta. Apenas isso. Vamos aqui para os acordes. O primeiro acorde dessa música é o acorde de Sol, que a gente vai fazer desse jeito. Si, Ré, Sol. Depois a gente vai ter o acorde de Ré menor, que vai ser tocado dessa forma. Lá, Ré, Fá. Em seguida teremos o acorde de Si bemol, que vai ser tocado dessa forma. Si bemol, Ré, Fá. Teremos também o acorde de Ré com a sétima, que vai ser tocado dessa forma. Lá, Dó, Ré, Fá sustenido. Teremos o acorde também de Sol menor, que vai ser tocado dessa forma. Sol, Si bemol, Ré. Vamos ter também o acorde de Dó com a sétima, que vai ser tocado dessa forma. Sol, Si bemol, Dó e Mi. Teremos também nessa música o acorde de Fá maior, que vai ser tocado dessa forma. Lá, Dó, Fá. Depois teremos o acorde de Fá com a sétima, que vai ser tocado dessa forma. Lá, Dó, Ré sustenido, Fá. E por último teremos o acorde de Lá com a sétima, que vai ser tocado dessa forma. Lá, Dó sustenido, Mi, Sol. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente vai tocar essa música aqui nos baixos, certo? Lembrando, a música está no tom de Ré menor, o ritmo dela é baião, certo? Pode ser tocado no ritmo de short e também tem a possibilidade de tocar no ritmo de balada. Ou seja, só marcando as notas num ritmo bem lento. Vamos aqui para os acordes. O primeiro acorde dessa música é o acorde de Sol maior, certo? Esse Sol maior, ele é um Sol maior com baixo no Si, mas a gente não vai fazer agora, certo? Mais para frente eu vou explicar para vocês o que é um acorde com baixo em outra nota, tá bom? Então, o primeiro acorde é esse aqui, que eu já estou aqui, Sol, Sol maior. Lembrando, como é que eu chego aqui? Eu tenho aqui Dó, o Sol está logo em cima. Sol, Sol maior. Depois a gente vai ter o acorde de Ré menor, que está aqui, Ré, Ré menor. Depois teremos o acorde de Si bemol, que está aqui, abaixo do Fá. Aqui é Dó, aqui é Fá, aqui é Si bemol. Si bemol, Si bemol maior. Depois teremos o acorde de Ré. Esse Ré vai ser o Ré com a sétima, então vai ser Ré e o Ré com a sétima, que é esse acorde aqui, ó. Aqui é um acorde. Depois teremos o acorde de Sol menor, que está logo abaixo. Sol, Sol menor. Depois teremos o acorde de Dó com a sétima, descendo mais uma vez. Dó, Dó com a sétima. Teremos depois o acorde de Fá maior, Fá, Fá maior. Teremos também o acorde de Fá com a sétima, Fá, Fá com a sétima. E por último teremos o acorde de Lá com a sétima. Lá, Lá com a sétima. Ok, pessoal. Vamos ver aqui agora como é que a gente faz a introdução dessa música, o Sol da introdução. Vou ensinar para vocês aqui de uma maneira bem simples e depois eu vou mostrar como o Dominguinho fazia. Vou mostrar de uma maneira mais parecida com o que ele faz, tá bom? De uma maneira simplificada, a gente vai aprender desse jeito aqui, ó. Vai botar o polegar no Ré aqui, ó. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou fazer bem devagarzinho. E aí Se inscreva no canal E aí depois disso começa a letra da música Ok pessoal, agora eu vou fazer o solo do jeito que Dominguins fazia Como assim professor? É porque ele faz lá, na versão original, usando o dueto O que é isso professor? É quando a gente faz um solo É quando a gente toca duas notas juntas ao mesmo tempo Para fazer um determinado solo, certo? Então fica assim, eu vou fazer bem devagarzinho E aí o final é parecido com o que a gente já aprendeu Ré, Ré bemol, Dó Então é isso pessoal, o Dominguins faz esse solo dessa forma Usando o dueto Ah professor, tem que ser desse jeito para fazer? Não, você pode fazer de um jeito mais simples Depois treinar e fazer desse jeitinho aqui que ele faz Tá bom? Pessoal, vamos ver aqui agora Como é que a gente faz o solo com o acompanhamento aqui dos baixos Lembrando, aqui nos baixos, na hora do solo A gente vai tocar apenas Ré menor E Sol maior E lá no finalzinho a gente vai fazer o Dó Apenas isso Vai ficar dessa forma, ó Eu vou tocar aqui o solo de uma maneira simples E depois eu vou fazer do jeito que o Dominguins fazia Com os duetos Vai ficar desse jeito, ó Ré menor Lembrando, finalzinho Ré, Ré bemol e Dó E aqui eu fiz Ré Vamos ver aqui agora, pessoal O solo com os duetos Certo? Fica desse jeito, ó Ré menor Ok, pessoal Agora eu vou cantar a música, certo? E vou dizer exatamente onde vai entrar cada acorde Cada acorde que eu vou tocar aqui no teclado e nos baixos, certo? Vou também disponibilizar pra vocês aí A letra da música com a cifra Lembrando, essa cifra que eu fiz Ela tá mais simplificada Tem mais coisas? Tem, professor Mas do jeito que eu vou mostrar pra vocês aqui Vocês podem tocar em qualquer lugar Tranquilamente Que não vai fazer feio Tá bom? Começa com o Ré menor, pessoal O C de Lá, Sol Do sertão, Si bemol Lá do cerrado Aí Ré menor Lá do interior Aí agora vai fazer o Ré com a sétima Lá do Mato Sol menor Da caatinga Aí vai fazer o Dó com a sétima Do roçado Fá maior Aí vai fazer o Fá com a sétima Eu quase não saio Si bemol Eu quase Lá com a sétima Quase Não tenho amigo Ré menor Aí vai fazer o Ré menor com o Dó Eu quase que não consigo Só maior com o Si Vive na cidade Si bemol Lá sete Fica contrariado Ré menor Pronto, pessoal Depois dessa partezinha aqui A gente faz o solo de novo Eu não vou mostrar Porque eu já ensinei aqui E aí a gente segue Para a segunda parte da música Que a gente vai fazer desse jeito Ré menor Com o C de Lá Sol maior, né? Ou Sol maior com o Si Aí na certa Si bemol Por isso mesmo Ré menor Não gosto de cama Agora vai fazer o Ré com a sétima Cama mole Sol menor Não sei comer Agora vai fazer o Dó com a sétima Cento resmo Fá maior Aí faz Fá com a sétima Eu quase não saio Si bemol Ré menor Ré menor Com baixo em Dó Sol como o rei desgarrado Aí só com o Si Nessa multidão Si bemol Lá 7 Boiada Fá Landa Exo Ré menor Pessoal A música basicamente é isso Terminou isso aqui A gente faz o solo de novo E aí a gente canta a música todinha do começo É isso aí galera Essa foi a nossa aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Curte Compartilha Se inscreve no canal Comenta aqui o que vocês estão achando Pode pedir música Certo Lembrando Quem quiser adquirir a nossa apostila Com mais de 50 músicas de forró Tudo facilitado Do jeitinho que eu ensino aqui no Youtube É só falar comigo no Whatsapp Tá bom Outra coisa Quem quiser ter aulas comigo online Quem quiser tirar dúvidas Quem quiser PDF De uma aula específica Que está postada aqui no Youtube É só falar comigo no Whatsapp Um abraço E vamos tocar sanfona Que sanfona não é difícil Sanfona fácil Não sei de lá No sertão Mato cerrado Do lado inteiro Do mato Da caatinga Do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Viver na cidade Sem viver contrariado Você de lá Não acertar por isso mesmo Não gostou Não gostou de cama Não sei como eu sinto rezo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Eu quase não sei de nada Só por rezo esgarrado Nessa multidão Boiado Caminhando a ele Eu quase não sei de nada